Olá, divas lindas! Tudo bem com vocês, amores da minha vida? Tava morrendo de saudade de vocês e de trazer um tutorial aqui com a Fone, porque essa make aqui é pra adivar o mundo. Tô muito feliz hoje de trazer essa make, por dois motivos. Porque é uma make que vocês pediram, uma make que vocês queriam ver. Como eu sempre falo pra vocês, é muito legal quando vocês me pedem a maquiagem, porque assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também eu quis colocar esse nome de make, assim, cara de gringa, porque muitas meninas, quando eu postei as fotos lá nas redes sociais, falaram que eu estava parecendo uma gringa. Então eu resolvi colocar também, essa make valoriza muito em fotos, as técnicas de contorno também, vou contar pra vocês, e que dá super certo, tá? Essa make é super fácil de fazer, ela tem alguns truquezinhos, sim, alguns segredinhos. Eu fiz tudo junto com vocês, peles, olhos, delineados, cílios postiços. Vou rezar pra esse vídeo, vou ficar imenso de grande. Mas eu fiz tudinho com vocês, porque vocês gostam, e eu também fico mais pertinho, tá bom? Clique em gostei pra mim, não esquece do meu like, que é muito importante pra ajudar a divulgar o canal das divas. E mais meninas virem a conhecer o nosso canal, né, gente? Isso me ajuda muito, ajuda a divulgar o meu trabalho, e eu fico sabendo que vocês gostaram. Se inscreva também no nosso canal, gente, pra receber todas as notificações dos vídeos novos, se ficar por dentro de todas as novidades, mas também, de vez em quando, quando der, você passa aqui pra ver se tem algum vídeo novo, porque às vezes o YouTube não avisa, tá bom? E também, quer garantir que o seu vídeo vai sair, que você vai receber as notificações, que você vai receber tudo. Me acompanha lá nas redes sociais, que você fica sabendo sempre quando eu posto vídeos novos, tem posts novos no blog, enfim. Me acompanha também lá no Snapchat, que você vê o louca lá, dançando, cantando, falando com as meninas. Eu adoro falar com vocês por lá, e tô muito feliz também, que vocês estão curtinhos, gente. Eu consigo ver lá, e fico muito feliz mesmo, tá bom? Então é isso, chega de falar, e vamos lá começar. Bom, divas, já estou aqui prontinha, já preparei minha pele, como eu gosto de fazer, já limpei, tonifiquei, hidratei, e comecei aplicando meu primer, que foi meu face balm, daí as cosmetics que eu adoro, tá? Vou começar aplicando a minha base da MAC, a minha Studio Fix, a minha cor NC45, e vou começar a espalhar no rosto inteiro. Esse é o meu corretivo favorito da minha vida, que é o meu Beige Castanho 3 da Natura Aquarela, vou iluminar toda essa área aqui já. Vou iluminar todas essas áreas ao redor da boca, e aqui acima da sobrancelha também. E vou espalhar com as batidinhas. Aqui ao redor da boca e na testa, já vou espalhar também com o mesmo pincel que eu apliquei a base, pra dar um acabamento mais natural. Ó, já dei batidinhas e mesmo assim não tirei o meu efeito iluminado. Fica ao redor do nariz também. E tira as marcações ao redor aqui também. Em seguida, meu pozinho de uso, Caterine Hill, vou bater aqui, ó, onde já tá molhadinho, onde a gente aplicou o corretivo. Não precisa preocupar se vai ficar branco, depois a pele vai absorver e fica um efeito incrível. Só que é importante vocês espalharem ele bem direitinho, ó. Dando batidinhas. Contorno, meu blush Vult Soleil 02, ó. Deposito. Que eu quero ele bem mais marcado, destaca muito nas fotos. Puxo aqui pra baixo. E na bochecha também. Já vou fazer uma base pro meu blush. E vou pro meu contorno do nariz com o pó 05 da Vult, que está no fim. Mas tem eu vou usar, né, gente? Vou contornar aqui as laterazinhas. Concentrando mais onde meu nariz abre. Esse abençoado. Agora que a nossa pele já está contornada, corrigida, eu vou começar os olhos pra depois finalizar a pele com vocês, tá bom? Eu vou aplicar um potencializador de sombras beige, tá? Você pode aplicar qualquer um que você tiver. Ou até mesmo o corretivo. E vou espalhar em toda a minha pálpebra, até a minha sobrancelha. E aqui abaixo também. Vou aplicar até um pouquinho dentro, como essa basezinha é beige. Já vai ajudar a abrir meu olhar. E, gente, pra fazer essa maquiagem aquele dia, eu usei uma paleta tão velhinha, mas tão velhinha, que eu acho que foi a primeira paleta que eu tive na vida. E eu usei ela ontem. Até no começo dos meus vídeos, eu usava bastante essa paletinha pra iluminar minha sobrancelha, que eu usei essa sombrinha beige aqui. Olha o estado. Mas é o tom perfeito que eu gosto. E eu usei aquele dia. Eu misturei esse tomzinho de beige, ó. E misturei com esse outro tomzinho de beige aqui, mais fechado. Eu misturei esses dois tons e passei em toda a pálpebra. E esse pincel aqui é o B122 da Macrylan. E eu depositei em toda a minha pálpebra. Ó. Isso vai ajudar muito o meu delineador a destacar mais. E, em seguida, pra finalizar, com um pincelzinho menor de sombras, eu vou concentrar a beige na minha pálpebra. E, ó, eu tenho a minha pálpebra toda clarinha. E agora eu vou pegar meu iluminador. Eu vou usar o Soft End Gentle da Mac. Vou iluminar o meu cantinho interno com ele. Sempre é fundamental, gente, iluminar o cantinho interno. Abre muito o olhar, destaca. E a minha sobrancelha também, bem de levinho aqui, ó. Arqueado. Eu vou iluminar também. E, ó, tem uma pálpebra todinha clarinha. Na hora que eu colocar esse delineado aqui, isso vai fazer um estrago. Você vai divar o mundo na hora que você fizer essa made. E agora eu vou começar a fazer o delineado com o meu delineador da Mary Kay. Em gel, tá, gente? Mas você usa o delineador que você quiser. Mas eu escolhi esse delineador aqui hoje, porque eu acho ele muito, muito, muito bom. E eu vou fazer esse delineado com o meu pincelzinho de delineado V120 da Macrylan. Pincelzinho bem pontudinho assim, ó. Bem fininho, pra deixar meu delineado bem preciso. Eu amo fazer com ele. E vou começar esse trabalho. Você pega na mão de Deus agora, amiga. E vai, porque é complicado. Vamos lá começar. E vocês vão me perguntar por que eu já fiz esse risquinho aqui. Eu fiz esse risquinho aqui bem no onde tá o meu côncavo, porque é onde eu quero que o meu delineado já desça. Então eu já comecei aqui por ele, pra depois fechar o gatinho, tá? E agora eu já vou puxando aqui fora, ó. Bem da base do meu raiz, dos meus cílios inferiores. Vou encontrar com esse primeiro traço. Porque essa parte aqui do côncavo não muda do seu olho pro outro. Então essa é uma dica bem legal pro seu delineado ficar perfeitinho, igualzinho nos dois olhos. Eu já pego bem da onde é o finalzinho do meu côncavo e desço o delineado já. Agora eu vou começar a fechar esse delineado. E olha como valorizou com a pálpebra o delineado. Valorizou muito! Eu fiquei apaixonada por essa maquiagem. Bom, amores, nesse momento de oração, porque toda vez que eu volto aqui, eu tô desfocada no vídeo, eu vou rezar pra que não esteja. Porque aí eu finalizei meu delineado no outro olho com o mesmo processo. E já que nós estamos falando de delineado perfeito, na mesma altura, já que eu dei a dica aqui da gente começar a colocar, começar pelo côncavo, a marcação, da onde você quer que ele desça pra ele ficar na mesma altura, vou finalizar a correção desse delineado com o meu corretivo na Natura Aquarela. Vou limpar bem aqui, rentezinho, ó. Pra deixar ele perfeitinho. E é bem legal você começar de lado pra você ver onde encosta e finalizar de frente. Pra deixar ele perfeitinho. Finaliza com batidinhas, tá? E daí, se você quiser alongar mais, se você quiser corrigir de novo, passou o corretivo por cima, você corrige. Sempre pegando na mão de Deus, porque senão o negócio fica complicado. E não, gente, eu falo na mão de Deus assim, mas é porque o delineador é aquele negócio. Ele é o vilão da maquiagem. A pessoa erra no delineador e ela não quer saber de maquiagem nunca mais na vida. Ela tem medo, tem favor, pega pânico, trauma. E não pode. Tem que ficar calminha, conseguir fazer. Se não errou, vai de novo. Na próxima vez que você for fazer, vai dar certo, amiga. Confia que fica lindo, tá bom? Vou colar meus cílios postiços. Esse aqui é o Long Eyes, meu favoritíssimo. Que eu também estava usando o mesmo naquele dia. Já passei minha colinha e vou colar aqui junto com vocês. Lembrando também que aqui no canal tem um vídeo de como colar cílios postiços, tá? Vou finalizar com máscara também aqui nos cílios inferiores, que... Achou? Ajuda muito. Valoriza muito o olhar. Essa aqui é a efeito boneca da Dylos, que eu adoro. E vou passar uma canetinha aqui bem rente à raiz dos meus cílios pra esconder colinha e etc e tal, como eu sempre faço. Lápis verde na linha d'água, esse é opcional, tá, gente? Se vocês não quiserem aplicar, não aplique mais. Vai abrir mais o meu olhar. E eu estou respeitando bem como eu estava usando naquele dia. Esse aqui é o da Natura Aquarela. E vou finalizar a pele com vocês. Eu vou aplicar meu blush. Esse aqui é o Brown da Boticário Make B. Um blush lindo, bronzer assim, super iluminado. Mais puxado com o vermelho, que fica lindo com o batom vermelho também. Vou pegar bem aqui, porque ele é bem mais iluminado do que tem cor. Então eu preciso pegar bastante pra ele aparecer. Vou aplicar nas minhas maçãzinhas, ó. E vou levar em direção à raiz do meu cabelo, encontrando com o meu contorno. Vou pegar meu iluminador de novo. Vou aplicar bem aqui onde termina o meu delineado. Encontrando aqui na minha olheira. Tá vendo? Deixa esse efeito lindo, super iluminado a pele. Aqui na boca, vou colocar bem no arco. E na pontinha do nariz, no queixo. E aqui é onde eu apliquei meu iluminador também. Bem de leve, só que sobra no pincel, pra não dar aquele efeito oleoso que eu odeio. E agora vamos pro batom, que foi tipo o pá da maquiagem, que destacou muito. Que a gente fez um combo delineado. Seu espostinho já valoriza demais. De gente poderosa. E aí você usa o batom da cor que você quiser. Mas o batom vermelho sempre é clássico. Fica lindo pra uma festa, casamento, à noite, sair com o namorado e ir jantar. É babado, assim. É aquela make, assim, corinha que você vai fazer tudo. Você vai conseguir tudo com ela. O efeito que você quiser. E também trocando a cor de batom com rosinha, fica mais feminino. Fica lindo, 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 lindo. Eu vou pegar um lápis vermelho também. Esse aqui de boca, o aquarelo. Esse aqui é o terracota. Vou desenhar todo o contorno do meu lábio. E em seguida já vem com o meu batom vermelho poderoso, que é o vermelho 50. Gente, esse batom vermelho é lindo, ó. Vou derrotetar. Tomando bastante cuidado pra não passar do desenho da boca. Sempre quando eu passo batom, já é rarinha rinha. Eu gosto de tirar, assim, ó. Um pouco do excesso. Eu acho que fica mais bonito, assim, a boca absorve mais e deixa mais, mais natural. E faço assim, ó. Leio também pra não sujar o dente. Matão escuro suja muito o dente, então eu faço sempre isso pra não sujar o meu dente. E já estamos com a nossa make finalizada, divas. Me contem o que vocês acharam. Vocês gostaram muito. Dá pra se inspirar pra uma balada aí agora, final de semana. Vai sair, vai sair com seu namorado. Meu marido também particularmente amou essa maquiagem. Ele não tava em casa quando eu fiz, mas depois ele viu em fotos. Ele gostou bastante. O homem ama também batonzão vermelho. Só pra ver também, né? Que aí a gente vai dar uns beijinhos. Já mancha tudo. Enfim, gente. Essa maquiagem é pra usar numa coisinha que você quiser, mas especial. Fica incrível. Look preto, look branco. Sempre valoriza muito mais também. No outro vídeo eu tava com uma blusa vermelha. Aqui também morenas e negras ficam lindos. Também combina super bem. E, enfim. Você pode se jogar nessa maquiagem que ela é super coringa. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de clicar em gostei pra mim. Que é muito importante, gente. Ajuda a divulgar o canal das divas. E mais divas virem a conhecer nosso canal também. E eu fico sabendo que vocês gostaram também, que é muito importante. Comenta aqui embaixo pra eu saber o que vocês acharam. E se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Mas de vez em quando, como eu sempre falo, passa aqui. Porque às vezes o YouTube não avisa e você fica perdendo os nossos vídeos. E eu quero muito que vocês participem aqui comigo, tá bom, amores? E se você não fala comigo lá nas redes sociais, me acompanhe por lá. São essas aqui de baixo. Tudinho explicadinho pra vocês. Facebook, Instagram e Snapchat, tá bom, amores? Um super beijo. Até o próximo vídeo. E fiquem divas. E fiquem divas.